Fala pessoal, Maltodextrina aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal Sabado e vamos para mais um vídeo de planejamento geral Onde eu mostro para vocês todo o desenvolvimento da minha vila durante a semana E o que eu pretendo fazer na semana a seguir, certo? Lembrando que esta semana tivemos muitas novidades aqui dentro do nosso calendário E que proporcionou algumas mudanças pontuais nas minhas estratégias da semana, beleza? De ultimão eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal Pedir para você deixar um like para fazer com que este vídeo possa se enxergar a mais pessoas que tem interesse nesse perfil de conteúdo Se prepara aí que o vídeo já vai começar Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo de planejamento Vou começar primeiramente mostrando para vocês como foi a minha performance aqui no torneio de investidas durante esta semana Que foi batalha sangrenta para heróis até 4 estrelas e com restrição da cor azul, certo? Então eu consegui aqui ficar com 19.638 pontos, tá? Foi uma pontuação até que boa, gostei Lembrando que fiquei próximo aqui dos primeiros colocados, né? 19.600 para 21.000 Eu diria que foi os 3 ataques que eu perdi Que muito provavelmente se eu não tivesse perdido eles da maneira como eu perdi Dos 3 que eu perdi aqui, eu acabei zerando 2, vou mostrar aqui para vocês Eu com certeza teria tido uma performance um pouco melhor Ó, esse aqui contra esse adversário aqui eu só fiz 115 pontos E os outros 2 que eu perdi, ó Um eu zerei que foi contra esse cara aqui, certo? E o outro aqui, o outro que eu mostrei ali acima foi praticamente zerado E esse outro aqui foi por muito pouco que eu não venci Então mantendo essa média de pontuação aqui Que era próxima aqui dos 670, né? Eu acredito que teria aqui pelo menos mais 1.900 pontos Se vocês forem ver aqui, mais 1.900 pontos Eu com certeza estarei ali entre os primeiros colocados Porque a minha defesa foi muito boa, tá gente? Como vocês podem ver, eu tive apenas 1 derrota em todos os ataques que eu sofri Minha equipe foi muito bem na defesa também, certo? Vou mostrar agora para vocês os spoilers que eu adquiri dentro desse torneio Eu até fiz um vídeo, mas só que eu vou preferir mostrar assim para vocês Que eu acho que é mais dinâmico e didático também, certo? Tá aqui as recompensas do torneio de investidas, né? Eu consegui 3 fichas de heróis... de tropas épicas, desculpa Já começou a ser distribuídas as fichinhas aqui do evento da Dinastia das Dunas Agora toda hora vai vir essas fichinhas, ok? Infelizmente não consegui ganhar éteres bons o suficiente Mas tudo bem, tá ótimo Porque eu consegui ganhar 50 emblemas de bruxo, né? É uma das classes que eu estou muito necessitado aqui Mais um botãozinho de reset, o que é muito bom Porque eu vou ter que usar esta semana pelo menos 2, ok? Dentro do meu planejamento aqui já estou pensando nisso E aí os outros itens que normalmente a gente ganha aqui, beleza? Então o meu torneio foi muito bom, não achei ruim E vou falar para vocês mais para frente Como é que vai ser as minhas estratégias perante ao torneio na segunda fase deste vídeo, ok? Vamos lá, vamos mostrar agora para vocês aqui como é que está a situação da guerra, né? Ela já começou, nós estamos enfrentando esta equipe aqui Eu confesso que não sei pronunciar Porém, pelo que eles dizem aqui na descrição Que as equipes têm que ter mais de 4.900 pontos E no mínimo tropas de level 23 Então, se todos de fato mantiverem esse perfil Com certeza nós estamos enfrentando uma aliança muito poderosa, tá? Então vamos aqui mostrar para vocês como é que está a pontuação Eles ainda possuem 64 ataques até o momento E tem 195 pontos E nós temos 62 ataques ainda aqui por fazer E temos aqui 345 Vamos mostrar aqui para vocês como está a situação, né? A minha defesa ainda não foi enfrentada aqui nenhuma vez, aparentemente A equipe de defesa que eu estou levando é essa aqui, ó Consegui, até mostrar aqui e dar um pequeno spoiler da frente Consegui finalizar esta semana aqui as tropas mágicas roxas, ok? Então estou com pelo menos uma tropa de cada no nível 17 O que é muito bom para mim E aqui a minha equipe é essa Eu estou indo com mãe do norte de traje Milena de flanque esquerdo Alfreak Que eu consegui deixar nesse nível aqui na atual situação, ok? Levei o Odin Que nesse perfil de guerra não é a minha melhor escolha, né? Mas só que a escolha que poderia ser muito interessante Para esse torneio não está pronta ainda Então futuramente aí pode ser que Eu venha fazer novas atualizações aqui no quadro de heróis Das minhas defesas, ok? Principalmente nesse perfil de guerra De guerra de mana rápida E também nas guerras de flecha Que também é um perfil interessante Para fazer possíveis pontuais mudanças E eu tenho aqui a Leuena Que atualmente é a heroína mais forte Que eu possuo na minha equipe, tá bom? Então com relação a guerra é isso, tá? Vamos aqui dar uma olhadinha rápida Com relação a como é que está os nossos inimigos, né? Normalmente guerras de mana muito rápido Sempre tem heróis de central roxo, né? Então como vocês podem ver Temos Alphrix, temos Viscaro Temos Quintus, temos Chinofold Basicamente são essas equipes Que nós iremos enfrentar aqui, tá bom? Nossos inimigos estão aí com essa equipe aqui Olha essa equipe aqui Aparentemente parece ser frágil Mas não é, tá? Um Alphrix de centro E dois Alphrix Vão dar muito trabalho Para a gente enfrentar, tá bom? Então vamos aqui Dando continuidade aqui Ao nosso vídeo Vamos falar para vocês das novidades Agora eu vou aqui mostrar para vocês O calendário, tá bom? Volto já Bom pessoal Esse é o calendário aqui, né? Vamos observar o que foi Que aconteceu esta semana, né? Como eu disse Nós tivemos o finalzinho Do evento de desafio Do Changeling Festival Ok? Tivemos o título mítico E começou a quinta temporada Como falei em outros vídeos anteriores, tá? O que nós teremos para a semana que vem Ok? Nós teremos aqui No dia 25 Nós teremos missão rara Ok? De tônico e escudo robusto Ok? Também nós teremos O início aqui Da quarta temporada Então eu vou aproveitar muito Essa quarta temporada Para poder fazer as fases Também no difícil Que eu ainda estou muito longe lá Fiz acho que só um terço dessas fases Então eu vou tentar dar mais celeridade Esse mês E essa semana também O mês de maio que eu me refiro E essa semana Finalzinha de abril Também para ver se eu consigo Otimizar ainda mais A minha situação Aqui perante as novidades Do calendário Certo? Teremos também aqui Missões de emblema Ok? No caso as missões serão Amanhã No caso aqui As missões serão de Hoje são Dia 23 Então Será clérigo E druida Então é uma das classes Que eu também preciso muito Dos emblemas E vou fazer Com certeza Certo? E aqui Como vocês sabem Estamos passando por uma guerra de humano Muito rápido Ok? E também o torneio será Da próxima semana De heróis Para heróis 5 estrelas Com reforçador de ataque Só que teremos A limitação De heróis vermelhos Então tenho uma boa ideia De como é que eu vou montar Essa equipe aqui Tenho excelentes opções Que podem me ajudar Ok? Então vou ver Como é que eu vou fazer Com relação A possível formação Dessa defesa De torneios De investidas Amanhã junto com vocês Tá bom? Voltando aqui Para o nosso jogo Vamos dar continuidade Ao nosso vídeo Já só ticar aqui As coisinhas que eu falei Do portal Ah sim Vamos lá Como eu disse Essa semana nós começamos Aqui a quinta temporada Vou mostrar para vocês Como é que está O meu desempenho Eu já fiz aqui Duas províncias no difícil E estou aqui esperando Aqui a boa vontade Das minhas energias de mundo Ficarem renovando Para eu poder fazer Sem gastar tantos frascos Porque eu estou juntando Os frascos Para eu farmar Lá na Atlântida Na segunda temporada E é muito interessante Para você farmar E conseguir as mochilas Que eu tanto estou precisando Ok? Entre as novidades Aqui desse portal Gostei muito Porque temos agora Esses amuletos Foram liberados dois Até o momento E esses amuletos Te ajudam Durante as fases Tá bom? É só você clicar Aqui nos amuletos Que você consegue ver Quais as opções Que você tem Ok? E tem outros Que também irão aparecer Durante o desenvolvimento Das fases Da quinta temporada Certo? Vou mostrar agora Aqui para vocês O portal O portal está muito interessante Já saiu Tá bom? Tá bom? Só ticando aqui Como emblemas As fases Me ajudando muito Então eu acabei 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 o pão Essa última tropa Era a única tropa Que estava faltando Por melhorar Dentro do quadro Dos roxos Ok? Agora eu vou dar Uma seguradinha Nessas tropas Muito possivelmente Eu só vou melhorar Algumas coisinhas pontuais Para deixar pelo menos Uma tropa no 17 E outra no 11 Então depois disso Eu vou simplesmente Me concentrar Única e exclusivamente Para juntar tropas épicas Para que eu possa sim Tentar a sorte Lá na torre mágica Que só vai ser Em junho Ok? Para tentar ali A sorte de conseguir As tropas bruxas E quando eu conseguir Já tentar deixar No mínimo no 11 Uma de cada delas Porque elas no 11 Equivale a mesma coisa De uma tropa No 17 de mana Então vai me ajudar Muito durante As minhas possíveis Investidas Batalhas De modo geral Beleza? O laboratório alquímico Também aqui está muito bem Eu já combinei Essa semana Soltei vídeo também Essa semana Do laboratório alquímico Deu muito bom Certo? Já que Estou com o meu laboratório Alquímico Bem recheado De alimentos Estocados E também fazendo As trocas de itens Que é muito interessante E nesse sentido Também ganhando Os fragmentos álcool Que sempre me ajudam Aqui durante Os vídeos que eu faço Para conseguir Novos itens Tá bom? Com relação aqui A cabana do caçador Ela está um pouquinho parada Porque enfim Esse titã é descanso Então eu aproveito Para armazenar um pouco De comida E não fico fazendo itens Aqui Ao mesmo tempo Que como é um titã Descanso Eu fico forçando mais Para fazer tornados Para melhorar aqui O meu desempenho E performance Nos titãs Ok? Lembrando que também Esta semana Eu ganhei dardos No titã Então foi muito bom Me ajudou bastante Aqui na academia Eu estou com todos Os slots ocupados Como de sempre Estou deixando De fazer retreinos Ok? Estou focando aqui Em heróis de treino E tropas raras Tem surtido Muito mais efeito Tenho conseguido Edupar os meus heróis Muito rapidamente Então Está sendo bem interessante Manter essa estratégia Aqui Certo? É Deixa eu ver mais O que está faltando Aqui para falar para vocês Ah, ali sim Vamos lá Deixa eu mostrar aqui Para vocês Nesse minuto aqui Eu me encontro aqui Com 2.543 troféus Eu estava aqui Na casa dos 2.800 Mas aí sofri Fortes ataques Aqui Vou até mostrar para vocês Pessoal Bateram forte aqui Sem piedade Eu perdi muito troféu Aqui Olha só O tanto de troféu Agora no comecinho do vídeo Eu fiz aqui 6 ataques Para começar Já a fazer ali As minhas incursões E preencher O baú de heróis E aí conseguir 6 vitórias E subir bastante Mas também Acabei sofrendo Esses ataques É bom que quando Encher aqui As minhas energias De incursões Eu vou ter muitas opções De fazer vinganças Aqui Tá bom? Já mostrei para vocês Também com relação Ao calendário Certo? O que eu pretendo fazer Amanhã vai sair vídeo O que eu tenho Procurado fazer Com relação aos meus heróis Como eu disse É só o Pei Somente com os heróis Que eu vinha ganhando Então O meu foco Hoje é somente Aqui no Maika Tentar melhorá-lo Ok? O Finlay Aos poucos Aqui também E o Marcel Será uma das grandes opções Aqui para mim Para eu poder fazer De evolução Porque realmente Ele vai me ajudar Mais para frente Esse herói é muito interessante Que ele me oferece Tá? O Finlay Seria uma excelente opção Para esse possível Torneio de investidas Ok? Que é reforçador de ataque Então provavelmente Todo mundo vai Atacar Pensando em levar reforços E esse cara Exatamente faz O que todo mundo teme Que no caso Quanto mais reforços Você tiver Ele vai bater em todo mundo Que tem reforço Então é muito interessante Conseguir esse herói Aqui na bacia das águas No finalzinho Do evento de desafio Quando eu concluí E naquela convocação Despretenciosa Ele acabou saindo E eu não consegui gravar Para mostrar para vocês Na live de domingo Também que eu fiz Sai outro herói Cinco estrelas Então estou muito Sortudo esses dias Estou bem feliz E satisfeito Com tudo isso Que tem aparecido Para mim Esse herói Sem sombra de dúvidas Eu vou botar ele No meu quadro De evoluções Que é o gato de botas Que eu já estou Com uma estratégia Maravilhosa Aqui na minha cabeça De heróis com ele E ele com certeza Vai me ajudar E muito A fortalecer A minha equipe Tá bom? Então vou manter Aqui a meta Com esses três heróis Que eu mostrei Para vocês Que estão aqui Em evidência Nas equipes Deixa eu só mostrar aqui São esses heróis Aqui São os heróis Que estão em evidência Acabei esquecendo De falar do Griffin Mas é porque Teve tanta coisa Que o pobre coitado Do Griffin Acabou ficando Para depois Tá bom? Então a meta em si Dessa semana É isso Com relação aos heróis O planejamento em si Vai ser focado Nessa semana Única e exclusivamente Na quarta temporada Que eu quero ver Se eu consigo Dar uma melhorada Na questão de conseguir Mais fases No difícil Ok? Assim vou conseguir Arrecadar mais moedinhas E aí quem sabe Eu posso vir fazer Convocações Eu acho que Nessa semana Eu não vou fazer Porque enfim Pelo que eu vi Os destaques em si Eu não estou precisando Em nenhum daqueles heróis A não ser Eu acho que A professora Lindy Brock Que está em destaque Deixa eu só conferir Aqui novamente Junto com vocês Ó Tá a professora Lindy Brock O doutor Moreau E a Garjamal Então esses três heróis aí Acho que só a professora Seria muito interessante Para mim Então acho que Eu não vou convocar Porque enfim Eu preciso me concentrar Um pouco mais E pensar também No mês de maio Porque o mês de maio Promete Nós temos aqui Ótimas situações E ótimas ideias Para fazer Para o mês de maio Porque ele vai ter Muita coisa boa No mês de maio Principalmente Começando Pelo herói do mês Que vai ser a cara Então assim que ela Sai aqui disponível Para vocês Eu vou fazer o vídeo De análise E dar o meu ponto de vista Referente a este herói Tá bom? De ultimão gostaria de agradecer A sua presença aqui no canal Pedir para você deixar o like Para fazer com que esse vídeo Possa se enxergar A mais pessoas Que tenham interesse Nesse perfil de conteúdo Se você não é inscrito Considera a sua inscrição Tá? É muito importante para mim E para o crescimento do canal E amanhã Domingo Às 20 horas Certo? No dia 25 Né? Hoje são 24 No dia 25 No domingo Nós iremos aqui fazer A nossa live De convocações Então vou contar lá Para vocês O que foi que aconteceu E o porquê Eu vou fazer Essa convocação Tão especial Tá bom? Muitíssimo obrigado a todos Um bom sábado Para vocês Bom fim de semana Uma boa guerra Para todo mundo E valeu!